o que você fala esquisito tentando aparecer cria porque cria é você meu mano 2 fia cria deve ser tudo em que momento eu falei que eu sou criança vendo eu falar que eu sou cria eu sou cria eu sou cria da vila da penha sou criado lá e você você queria dar onde o qual